Música 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 Eu tenho que levar a Madeira atrás O que é? Mano, porque o carro empanca-me aqui não o fez Não passa É o que eu dou no tempo que a gente vai fazer o saldo Se tivesse a passar com uma boa Passava o mano, e ele também passa, fica lá o olho. Ele também passou, os cabos pousou e eu agora vai. É verdade. É o bom de um gajo de teatro, um carro de baixo. Mas para baixo é alto. Também agora está bem desgastado. Ai que caralho, olha a embagadeira. Olha aqui a embagadeira. Atenção. Atenção. Que caralho. Que caralho. Olha. Começou a me fazer um aparelho de casa. Nem muito lá, mano. É preciso perceber lá. É preciso perceber lá. Está ali para baixo. Não sei. Bem ao certo. Mas está ali para baixo. Não são só de leitura de mistura. Já temos aqui a passar a fiarada toda. Fiarada passou toda para ali. Um por trás. Depois vai se meter aqui um passacabos. Aqui as ligações já estão todas prontas. Vamos meter-se aqui um porta fusíveis. Está o urso para aqui também. Está aí um porta fusíveis ao urso. Está aí para baixo. Me interessa. E agora estás aqui a fazer a montagem aqui dentro. Estou neste momento a documentar tudo para o YouTube. Aqui o Eletro Atrovelha estava a fazer tudo. E agora este. Este vai ser armado em boa. Exatamente. As pessoas já sabem. Já estão meio a ficar habituadas a isto. Olha, está aí o preto que liga no verde. Racista, mano. Ora bem. Se calhar um barrado que vão passar por aqui. Nunca vi coisa assim. Mas o Eduardo foi trabalhar agora. O homem está a gravar. Está a trabalhar agora. Agora que eu estou a documentar isto em videoblog. É para não passar mal. Só. Eles vêem logo. Sim. Eu agora vou passar. Eu acredito que ele saia a fazer algumas coisas. Porque ele tem um golfe. É normal. Está habituado a ter que desarrascar. Vou passar a palavra. Falar de falta peças. É D. Trolha. Olha o homem. Está assim torta o homem. Olha para isto. Ele vai-te fazer o exame à próstata também. Só contigo de share a crise. Quando quiseres marcar. Share a crise. Olha, se tu marcar o exame à próstata em R$1.000, tu fazes? A próstata? Foda-se. 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 Sem te olhar, e um a trabalhar ali dentro. Eu estou a fazer de conta que vou ajudar. Isto é a câmera principal, não? Se tu visse como é que foi o swap do Buda... Esse gajo só que estou a escolher meia a noite. Esse gajo só que estou a escolher meia a noite. Ele era a mesma roupa. Sempre de luvas na mão, mano. Sempre de luvas na mão. Tal, tal, tal... E tu com as roupas de roupa igual, caralho? E a única foto que eles têm dele? Este é uma roupa, caralho. É ele de luvas, assim, mano. E o que é que é que é? Não é mesmo, mas nem é igual, caralho. Não é, não é. Mas o Pipo é igual. Já disse que é para uma massa à sombra. Este gajo é para os gêmeos. Isto é para tu uma massa à sombra. Fomos passear segunda-feira. É meu buguei, mano. Eu, ele e eu. Eles três moldados lá fora. Os gajo já estou todo rupto. E assim ele andava na boa. E estes gajo. E eu assim. E eles já estão todo rupto. E este gajo passa um bocado mesmo assim uma moto. ''Pum'' no chão mano. Fó deu-se todo. Fó deu-se todo mano. Juro? E este gajo era assim. Olha, partiu a bola agora. E aí, mano, já estou todo grosso, mano, já tenho que ir para o golfe assim, mano. Olha o que eu comi, já estou todo grosso. É, mano, que eu consumi essa tábua, eu não fiz isso nada. Não é que eu consumi essa tábua, eu não fiz isso nada. E ele pôs a dar assim e ele... Porque ele está nessa tábua. Não, 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 não. Olha, 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 olha... A gente fez o passadice, mano, para baixo e ele para cima e ele... E aí, vamos lá para trás, vamos lá para trás. Olha, Ricardo. O que é que estás para aí a fazer hoje? Vou tentar apertar o fole. O fole? Ou o chassiz. Mas o que é que tu veste a fazer antes? Estive a trocar. Vamos fazer aqui um trabalho manual. Manoel? Um artesanato. Uau! Feito pelo cameraman. Uau! Espetáculo, diria eu. Nas marcas da mudança. Xiiiis! Isto fica para a esperança. Na hora da verdade, que foi na hora do Tyson. É a ponta ficou simetria. Foi cerca de dois quilos e meio. Já foi mais que uma grada, bem. Já foi mais que uma? Ai o caralho. Eu vou agora colher com o café. Mas o que é? Isso vai trabalhar hoje? Estás com fé? Não. Eu não estou com muita fé. Tu estás? Não, não estou com muita fé. Não, não estou com muita fé. É um caralho. Falta fé aqui. É? Nem ele está com fé, nem eu. O que é? Isso vai trabalhar. Isso não vai. Está com muita fé ainda, caralho? É meu, é meu. Pode diz-me querer roubar com fé. Olha, ele está quente. Mas aqui ao sol vai aquecer mais um bocado. Ninguém tem super cola. Pega. Olha, Zé, isso é isso. Toma aí. Parece que tudo mexe. Queres mexer comigo? Parece que tudo mexe? Mas e isso? Agora não. Olha aí que está aqui muita gente. Isso é chulo. Isso aí falta o psicológico que é a gente. Olha essa. Olha essa. Primeiro café tomado no DX, mas... Ó vossos, eu vou arranjar uns dois quilos. Por favor, na granada de banheiro. Olha, silicone junto os vens? Tem, tem, tem. Pode juntar tudo e botar lá fora? Vamos lá. Faz tempo que eu tenho que tirar o sarco todos. Ha, 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 ha. Estão dizendo-me lá? Olha, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Estão de sudar? Ai, que carripa, Ana, amor. Sabias que se me estás ali o dedo? Faz o que és ralado? Porra, não dá, não dá, não dá, não dá. Sabias que se me estás o dedo ali? Sabias que se me estás o dedo ali sai o que és ralado lá atrás? Não dá, não dá. Não dá. Puta, moço, tente a pague. 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 Puta, moço. Mas onde aí? Fui tirar a descreve? Rato descreve? Olha, olha. Olha o Pé. Partiu o pé. Tá, aperta. Apertou? Tá, tá. Posso ligar cá? Pera aí, mano. Ponte a cansa as mãos. Tá cá. E o manombra? Já funciona o caralho o manombra? Acho que sim. O manombra agora está funcionando para cá. Acho que sim, penso que não. Acho que sim, penso que não. Quase que perdi o carro. Quase que perdeste o carro. Olha, o eletricidade... Cuide! Tem o eletricidade! Tem o eletricidade! É o homem que chegou com o cabo oposto! Eu me lembro! Eu só me partiro com a chave à cabeça porque tenho medo de estragar as chaves. Mas que ligam esta merda! Está também ligado as fios. Meu amigo! Ligaste-se? Ligaste-se? Não! Já estava aí a chorar o homem! Exatamente! E o dali, do portão, estava ali a chorar. Trocaram-me isto tudo! E eu, calma! Eu nem mexi no interior! Eles trocaram-me isto tudo! Tempiros tem dois! Foda-se! 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 E o Bessa não tem culpa! Elas mudaram-me isto tudo! Partiram tudo! Agora a puta da panela nem dá para soldar! Foda-se! A panela não é minha que se foda! Foda-se! Foda-se que pariu, mano! Não dá o manandro! Ia para o manandro! Foda-se! Foda-se! Olha, faz bem esforço agora! Ajeito isto! Foda-se! 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 Raba-se um problema e faltes outro! Foda-se! Vem! Foda-se! 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 رة ao ponto! Foda-se! Vá ressoar, anda a asalto, é este rudo? É este rudo a asalto? É comilão! É comilão! Olha o que eu comei a caralho! Era aí que eu andei a pintar para eles da pistola. Eu não posso mais escolar.